Mano do céu, velho, mano, aconteceu muito do nada, velho, caralho, mano, do nada, eu tinha, eu acabei de acordar, eu não fiz porra nenhuma, e basicamente lançou isso daqui, isso daqui, mano, lançou o novo trailer do Sonic, mano, eu só tô animado porque foi simplesmente do nada, 23 minutos atrás, que eu fui bombardeado de coisa do Sonic aqui, mano, meu Deus, eu quero muito ver, eu vi só essa fotinha até agora, mano. Puta merda, até o Jim Carrey tá mais bonito, mano, ô, tá da hora, não, só essa imagem aqui já tá massa, tá ligado, tipo, mano, eu nem sei se tá legal, tá ligado, eu só sei que eu, sei lá, velho, fui muito do nada, fui muito, muito, muito do nada, eu quero muito ver essa porra, caralho, eu nunca pego as coisas de início assim, tá ligado, eu sempre sou mó atrasado, mano, ah não, isso não é real, isso não é real, não é possível, não, Sonic, não, 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 velho, o que? Não, 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 não Mano, que porra é essa? Por que eu tô vendo a Green Hill aqui? Não, não faz sentido, não, velho Sonic Movie é oficial essa porra, é oficial, é o perfil oficial Vai sair em fevereiro, puta merda Os caras até apagaram os tweets antigos, mano Querem apagar o passado horrível que eles tiveram com o trailer antigo Tá foda-se, ninguém quer saber disso, ninguém quer saber sobre o trailer antigo A gente quer saber o novo Ai, infelizmente vai ser pelo player do Twitter, que é uma bosta, é horrível Ele tira muita qualidade, mas que se foda Vamos ver, mano, vamos ver, velho, vamos ver Ai, meu Deus, mano Ai, que bonitinho Ô, não, eu não sei se tá bonito, eu só sei que eu tô animado, meu Deus Mano, vai tomar no cu, vai tomar no cu, velho, vai tomar no cu Caralho, precisou de tudo isso Precisou de tudo isso os criadores pra fazer a porra da Green Hill Mano Ah, não, velho, ô, aquilo era bait, não é possível Os caras fizeram tudo aquilo ali como bait Eles tinham isso aqui na bag, mano, eles tinham ali na manga Não é possível, mano, os caras fizeram a Green Hill assim do nada Ah, que bonitinho, mano Ah, Green Hill é só o começo, entendi, agora faz sentido Um bom touch, mano Olha que bonitinho Eu gosto de ping pong Nossa, ele tá muito mais bonito Vai se fuder, filha da puta Ai, mano, que da hora Mano Oi, eu não tô achando estranho, ele tá peludinho Porra, foi essa Mas, enfim Ó a musiquinha Mano, eu não sei se tá da hora Eu só sei que, tipo, sei lá, eu só tô animado Ó, aquela cena que o Sonic tava feio pra caralho Puta que pariu, eu quero muito ver essa porra Mano, ele tem que tá bonitinho Mano, lembra como ele tava? Ele tá horrível, tio Vamos ver, vamos ver, vamos ver Ai, meu Deus Ah, mano, bem mais bonitinho Para, ele tá mais cartoon, né, mano Nossa, não Bem mais bonitinho, caralho Tá bem melhor, mano Tipo, eu ainda acho meio estranho o tom realista Não sei Ele tá com o anelzinho na mão Mas fazer o que, mano? Provavelmente Assim, sendo bem honesto Eu tô animado aqui agora Porque, sei lá, foi muito do nada Foi um negócio que sabe ver, assim Pá, tá ligado? Pá, na minha cara Mas, provavelmente a história vai ser meio tosca ainda Não vai ser algo Nossa, que incrível Vai adicionar pra lore Do Sonic Ou qualquer coisa do tipo Mas É isso Provavelmente a história vai ser meio besta Igual todo filme de jogo A história é uma bosta É um lixo Que eles querem fazer o filme Pra pessoa que nem gosta do jogo Tá ligado? Quer fazer pra qualquer outra pessoa Menos pra quem gosta do jogo Aí faz umas histórias meio tosca Enfim Mas A internet venceu Eu diria Sério mesmo A internet encheu o saco E ficou bom Ó, tem até o Sonicinho, caralho Tem até o Sonic de verdade aqui, porra Olha Que isso Que porra é essa? Que imagem é essa? Por que que isso tá aqui, velho? Mano O quê? Eu acho que é do jogo, mano Mostrando jogos antigos, assim Mano Sentido nenhum Persona? Sonic Não sei Golden Axe? Ok, mano Ah, tá É todos os jogos da SEGA, imbecil Legal, legal, legal Entendi É que a gente vai parar num frame meio Ó, os dronezinhos Nossa Isso aí não mudou nada É esse carinha aí Tipo, mano Esse cara Foda-se Prefiro muito mais aquele Max lá Aquele Chris Como que chama o nome dele? Sebastião Não lembro o nome do cara Ah, mano Para Muito bonitinho Porra Tá bonitinho assim, velho Tá bem mais Eu ainda acho o estilo meio realista Meio Já Já disse Mas foda-se Mano Vai tomar no cu Isso aqui tá lindo Tá uma obra de arte essa porra Comparando com o que era antes Vai se fuder Tá lindo pra caralho Vai tomar no cu Você acha que eu vou reclamar disso? Não tem como Criador dos Velozes Furiosos ainda, né? Vamos ver Ele sabe lidar com velocidade As piadas parecem que tá muito ruim, velho Vai tomar no cu Não quero nem traduzir essa merda Ai, tá ligado? Ah Ah, vai tomar no cu, mano Nossa, um burglitão sem graça Mas foda-se Esse aí a gente já tinha Antes, né? Não sei o que tá acontecendo mais Cadê o Sonic? Ah, isso foi bom Isso foi bom Isso foi bom Gostei Vamos ver Tá porra Que bonitinho ele com skin Ok Ah, vamos ver agora ação, velho Spin Dash Legal Ó, mandou um Fortnite Nossa Senhora, mano Ó Ó Caralho Boss Fight, mano Final Forra, que legal Mas, mano Não sei Nossa, que legal As ceninhas assim Os efeitos realmente estavam bons Desde o primeiro trailer, né? Mas agora tá mais Tá Agora faz sentido Que bonitinho Que que ele fala no final Mas, assim Eu vou falar bem honesto agora Não parece o Sonic Essa porra O jeito que ele fala Eu não sei Talvez eu não conheça o Sonic Talvez por causa da voz Ser diferente Eu acho que eu não conheço o Sonic mais Eu não vejo mais coisas assim Eu não vejo essas porra, velho Faz o que? Porra, eu vi o Sonic X Com 8 anos de idade O único Sonic que eu conheço É o Spritezinho Mentira Mas ele é meio assim mesmo, né? Ele fala um monte de bosta Fala um monte de merda Um monte de piadinha Desgraçada Eu tava jogando o Sonic de Olimpíadas E o Sonic fala, né, mano? Bom Mano Foda-se Foda-se Eu tô impressionado como A internet venceu de verdade Não sei o quão estranho é falar isso Mas é sério Caralho Você veio isso Nunca aconteceu isso As pessoas reclamarem de alguma coisa Eu acho Na verdade deve ter acontecido Algumas coisas que eu não lembro Na real Provavelmente algumas coisas aconteceram aí mesmo Por causa da internet Mas, sei lá Eu não tô muito acostumado com isso De a gente reclamar assim E as coisas realmente serem arrumadas Eu, por exemplo Em Pokémon O novo Pokémon que lançou aí Reclamaram pra caralho Não arrumaram porra nenhuma Atacaram Foda-se A Game Freak lançou o jogo Da mesma forma Foda-se Agora isso daqui, mano Eles realmente arrumaram Isso é... Da hora, cara Caralho Eu ainda não me interessei tanto Pelo filme assim Tipo, não tem interesse É como eu disse A história vai ser Nha Mas... Caralho Insano, cara Insano O leak então Era realmente real O Sonic ele tá bem mais bonitinho Isso não tem como negar E... É isso, mano A gente tem as dancinhas Ele tá muito bonitinho mesmo Tá muito bonitinho, cara Caralho Legal Legal Tem o... Mano, agora a minha... A minha timeline tá cheia de Sonic, mano Olha isso Bom, parabéns aí Todo mundo que encheu o saco dos criadores desse filme Tinha que encher mesmo Puta que pariu Eu acho que eu nem quero mostrar aqui tanto como que era antes, tá ligado? Eu vou poupar vocês disso Vou me esquecer que aquilo aconteceu Eu realmente não quero nem lembrar, velho Vocês nem nada Foi só um erro na Matrix, né, mano? Que dizem Agora tudo foi arrumado e tá incrível Nossa, vai se fuder, mano Olha isso Ai, meu Deus do céu Eu acabei de falar que não queria ver Eu entrei no Twitter japonês do Vima Eles não excluíram essa porra Ai, meu Deus do céu Que bagulho estranho Olha essas pernas Parece o Patrick, mano Ah, não, velho Eu não queria ter visto isso Eu parei ser um ratinho Mas olha isso Caralho, evoluímos, hein? Evoluímos Puta, tá muito mais icônico Muito mais bonitinho Tem que dar problema com os pelos Mas fazer o quê? Obrigado 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 Obrigado